Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós? Como todos sabem, esse canal é dedicado à tentativa de compreender o que somos nós, o que é existir. Como todos sabem também, essa investigação é feita principalmente através de entrevistas com pessoas que passaram por uma experiência de quase-morte, uma EQM. Em vários aspectos, as EQMs surpreenderam os cientistas, mesmo alguns a princípios céticos. Uma das características da EQM é que não importa o credo, classe social, etnia, qualquer pessoa pode passar por uma EQM. Ela é universal. Nada melhor para a ciência. E a pessoa que teve uma EQM geralmente não tem a menor ideia do que seja aquilo. Ela mesma se surpreende. E a vida dela, depois da EQM, nunca mais será a mesma. Mas não podemos dizer que apenas as EQMs são importantes para a nossa pesquisa. Claro que não. O próprio conceito de EQM se tornou um pouco menos rígido, porque muitas vezes, quando a pessoa está tendo a experiência, não tem como saber se ela estava em morte clínica, uma vez que ela não estava no hospital. Ela estava se afogando, teve um acidente de carro. Alguns cientistas dizem, inclusive, que uma experiência com o mesmo grau de relevância de uma EQM pode acontecer durante uma meditação, ou quando a pessoa está vendo uma bela paisagem, ou simplesmente do nada. Mas nós continuamos a achar as EQMs as experiências mais frutíferas para aprofundar nossa investigação. Mas, se a gente der de cara com o relato de uma pessoa que traga informações super importantes e não seja claramente uma EQM, não tenham dúvidas. A gente vai investigar e vai compartilhar com vocês. Esse é o caso da experiência do Celso, que vocês conhecerão agora. Bom proveito a todos. Celso, bom dia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal. Afinal, o que somos nós? A sua história. Antes de você se apresentar e contar a sua história, eu até explico aqui para todo mundo que a sua história é um pouco diferente das histórias que normalmente nós apresentamos no canal. Mas você me contou anteriormente isso e eu achei muito importante compartilhar com as pessoas porque, conforme a gente fala, o objetivo principal do canal é a investigação sobre o que somos nós. E eu acho que nesse sentido a sua experiência traz algumas informações muito importantes. Muito obrigado. Se apresente, por favor, e nos conte no maior detalhe possível o que aconteceu. Ok. Eu que agradeço, quero deixar aqui, que considero esse programa muito importante. Não só pelo que eu estou assistindo, do conteúdo dos programas, mas pelas pessoas que passaram por essa experiência e tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Meu nome é Celso Zimons, sou empresário, sou naturopato. E a minha experiência, ela não é uma experiência clássica, como você comentou, mas é uma experiência que eu considero bastante importante dentro desse meio de experiências quase morte ou próxima disso. E a curta, né? Um resumo, eu estava numa reunião com os amigos, eu acho que eram seis, sete amigos, e no determinado momento, estávamos em roda, né, com as cadeiras em círculo, no determinado momento, eu senti uma dor muito intensa na cabeça e que eu coloquei a mão na cabeça e falei, ai, sim mesmo. As pessoas olharam para mim e eu falei, eu vou tomar um banho. Algo me deu um impulso de tomar um banho, né? As pessoas olharam estranho e falei, já volto, eu vou tomar um banho. Eu senti vontade muito grande de tomar um banho. Essa dor na cabeça, eu senti como se tivesse uma descrição, não é difícil fazer uma descrição, como se estivesse arrancando os nervos, os vasos sanguíneos da minha cabeça. Essa foi a ideia que eu tive. Aí eu cheguei no banho, quando eu estava no banho, lavei a cabeça, falei, eu consigo acalmar, eu estava muito estressado, e veio para mim como se fosse um aprendizado de que isso é mais ou menos o que acontece quando uma pessoa tem AVC. Eu achei estranho, eu falei, puxa, mas, né, eu tenho uma alimentação saudável, eu tenho o meu corpo todo em dia, como que eu teria um AVC? Mas foi uma ideia de como seria um AVC, foi o que eu entendi naquele momento. E veio uma outra explicação, você está dormindo muito tarde, você precisa descansar mais. Falei, tudo bem, concordo com isso, tá? Essas explicações vinham no meu cérebro, eu não ouvia a voz, simplesmente elas brotavam no meu cérebro. Então eu me acalmei e pedi para a minha esposa fazer um suco de limão, falei, pô, se tem alguma coisa relacionada à circulação, eu preciso ajustar, uma limonada vai me ajudar. Pedi para ela fazer um suco de limão, tomei o suco de limão ainda no banho, aproveitei e tomou um banho bem demorado, bem relaxante mesmo, e depois eu subi, eu voltei na roda com as pessoas. E aí eles estavam me olhando, um pouco assustados, porque eu nunca tinha tido nada, as pessoas que me conhecem sabem que a minha saúde é 100%, estavam um pouco assustados, eu sentei e fui contar para eles, aí que começa realmente a experiência. a hora que eu fui contar para eles o que eu senti, nesse exato momento eu me vi deslocando do meu corpo, eu não me vi saindo do corpo, mas eu senti me deslocando do corpo e entrei numa sala. Ou seja, eu tive uma projeção acordada, eu sentei conversando com eles, e ao mesmo tempo eu me vi numa sala, uma sala muito terrena, nada de sala bonita, de sala brilhosa, eu senti que era algo muito aqui, uma antessala até de uma experiência quase morte. E nessa sala, tinha alguém me acompanhando, e apareceu na minha frente, não é bem uma janela, mas é como se fosse uma janela, porque é difícil expressar o que nós vemos, nessa outra dimensão, vamos assim dizer, um pouco difícil, porque não tem palavras para expressar, eu vi como se fosse uma janela pop-up, pulando assim na minha frente, mais aqui no lado direito, e naquela janela iria mostrar para mim aquilo que eu fiz nessa vida, que precisaria de ajuste. Eu digo iria mostrar, porque não mostrou. Mas eu senti que naquela janela iria mostrar. E aí veio o ensinamento, eu tive o ensinamento ali, olha, nesse momento, ninguém falou isso para mim, estou só colocando o ensinamento que eu tive, tá? Nesse momento, quando as pessoas vêm para essa sala aqui, é exatamente a hora que ela vai ver, e ela mesma vai decidir, o que ela precisa ajustar. Porque quando nós estamos nessa sala, a consciência amplia de uma forma que a gente entende tudo, nós entendemos o mundo de uma maneira clara, direta, nós entendemos quase tudo que acontece no mundo. Impressionante a consciência ampliada nesse momento. Então, ali mostra o quê? Aquilo que você precisa consertar, que você não pode passar adiante dessa sala, se você ainda tiver, entre aspas, dívida, tá? Eu coloquei o nome nessa sala, sala dos ajustes, ajustes de contas, tá? O nome que eu, pessoal, eu que dei, sala de ajustes de contas. E tem muito a ver com algumas doutrinas orientais, orientais que fala de karma, né? Porém, até o momento, para mim, era uma teoria. Eu acredito nisso, mas era uma teoria. Gostaria até de experimentar. E nesse dia, eu creio que eu experimentei. E o meu saldo foi zero. Ou seja, eu não tinha dívidas que me fariam voltar para a Terra, se eu morresse. Isso não significa que eu sou melhor que alguém, ou que eu sou puro. Não, isso não significa que a pessoa não tenha erro. Mas o detalhe não é pequenos detalhes ou pequenos itens. O detalhe é aquilo que você fez que realmente gerou uma dívida que prejudique algo ou que você ainda não atingiu um determinado nível. Foi isso que eu entendi. Quando você prejudicou alguém que aquilo ficou na sua consciência e que você mesmo julga Puxa, como que eu fui fazer isso? Nessa sala é que você vê e aí você mesmo decide. Você pede. A dor é tão grande que a gente sente com uma burrada que a gente faz aqui em vida. A dor é tão grande que você fala Nossa, eu preciso eu preciso voltar. Você mesmo pede para voltar e ajustar. Seja voltar na mesma vida, né, depois de um acidente, um EQM, ou se você morre, você entre aspas reencarna. Eu não não sou muito fã desse nome, mas é uma forma de retorno. Você retorna. Você mesmo decide. Nossa, eu não posso viver sem ajustar isso. Então, a minha experiência basicamente foi essa. Mas, enquanto eu estava nessa sala falando com... tendo esse ensinamento, ao mesmo tempo, eu estava ali com eles relatando para eles. Eu estava nos dois lugares ao mesmo tempo. e eles me viram com uma paz porque dá uma sensação de paz muito grande e a maioria que estava ali começou a chorar achando que eu estava indo embora. Eu estava falando de uma forma eu imagino, é uma sensação minha, eu imagino que a iluminação é isso. Você trazer de lá aquela amplitude, aquela consciência expandida para cá. Eu imagino que quando uma pessoa se ilumina aqui no mundo físico, esses grandes mestres, eu imagino que ele faça isso. Eu senti ali algum segundo desse momento. Eu estava em plena paz e eu sentia o meu corpo também. Eu me via conversando com eles. Eu falava de uma forma muito, muito pausada, muito segura, muito em paz, muito profunda. Porque eu transmitia o que eu sentia lá. É como se tivesse uma conexão, não é como se tivesse, eu tinha uma conexão direta meu corpo físico e esse meu desdobramento, essa minha consciência que eu conseguia passar para cá. E aí eu trouxe para eles isso. Falei, gente, o mais importante, o resumo, é o que nós estamos fazendo agora. Se tem uma coisa importante que a humanidade precisa acordar, que a humanidade precisa verdadeiramente fazer, é se preocupar em ajustar agora em vida. porque vai vir um ajuste. E não deixa para ajustar no hospital, não deixa para ajustar a hora que não dá mais. Essa foi a mensagem, não é nada novo, nós sabemos disso, mas uma coisa nós sabemos intelectualmente, outra coisa é você vivenciar, experienciar aquilo. Então, se eu trouxe uma mensagem lá, foi essa. E a hora que eu estava voltando totalmente para o meu corpo, um detalhe que durou em frações de segundo, mas foi muito importante, eu senti do lado aqui direito, tinha uma pessoa comigo do lado esquerdo, que me dava essas informações, mas eu não via, eu só sentia, e na hora que eu estava voltando totalmente para o meu corpo, eu senti uma voz maior, uma luz maior, me dizendo, você nunca está sozinho, eu sempre estou com você, uma voz masculina, como se fosse a voz divina, aquilo que a gente lembra como voz de Deus, que não dá para dizer, Deus porque ele não se identificou, e eu não vi, mas eu só, eu apenas, eu senti isso dentro de mim, você nunca está sozinho. E aí, quando eu voltei para o meu corpo, caiu lágrima dos meus olhos, não chorei, mas fiquei emocionado, caiu algumas lágrimas dos meus olhos, e eu falei para eles, gente, nós nunca estamos sozinhos, nós precisamos resolver a vida agora, o que é de qualquer coisa que a gente queira fazer de grandioso, se não resolver o pequeno, se não resolver pequenas diferenças, você não pode deixar nada para trás, porque a gente só pode avançar na evolução, eu entendo como uma evolução espiritual, resolvido, não pode ter dívida, é como se fosse um banco, não pode ter dívida, enquanto a gente tem dívida aqui, a gente volta, e aí é uma interpretação minha, ninguém me disse isso lá, mas enquanto a gente vai tendo essa dívida, a gente fica nesse ciclo de vai e vem, até aprender, porém ao mesmo tempo nunca estamos sós, e se é que existe iluminação, eu senti um pouquinho do que é isso, que é uma coisa maravilhosa, uma paz interior, uma amplitude de consciência, uma certeza de que é maravilhosa essa experiência de estar vivo. Esse é o meu resumo. A primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte, você diz que quando você estava naquela situação, você sentiu a sua consciência ampliada. Isso significa, entendo eu, um conhecimento aumentado. Sim. Você atribui a que isso? A uma ligação com o todo, ou um compartilhamento de conhecimento entre várias consciências, a um compartilhamento com o conhecimento que você tinha e que você recuperou estando fora do corpo? Qual é a sua interpretação? Isso, essa última é a que eu mais sinto como próxima da verdade. Lá eu me senti sem amarras. Então, sem as amarras, sem limites. É como se aqui o nosso chip, o nosso DNA estivesse com uma programação menor do que lá. Lá nós estamos sem algumas amarras. Então, você consegue ver a sua realidade. Por isso que dói quando você vê um erro que você cometeu aqui. Dói muito. E aqui, às vezes, aquilo não é nada. Só por causa disso. Aqui nós falamos assim. Mas com uma consciência real, com a consciência da verdade, entre aspas, uma verdade sobre o todo, você vê que aquilo é algo que não pode acontecer. Então, eu sinto, sim, que é uma consciência que nós já temos, só que aqui ela está limitada. Mas, além disso, você sentiu alguma coisa de sensação de pertencimento ou de interconectividade com outras consciências ou com o todo? Naquele momento eu não senti isso. Naquele momento eu não senti. Eu imagino que isso seria se eu tivesse passado mais além. Como as pessoas que têm uma EQM tráxica, elas vão além. Ali era uma, creio, uma antessala que justifica, aí eu faço uma ponte, que justifica aquilo que as pessoas que têm EQM, normalmente elas voltam, inclusive num dos vídeos que eu assisti, que eu estou adorando assistir o vídeo de vocês, até então eu só assisti americano, porque tem bastante nos Estados Unidos, outros países, aqui no Brasil não tinha, justifica aquilo que a pessoa fala, poxa, mas você prometeu, você tem essa missão para cumprir, mas a pessoa vem e fala, mas que missão? Eu não sei de nada. Por quê? Porque elas não lembram dessa antessala. Então eu imagino que se juntar com a experiência clássica de EQM junto com mais essa minha que tem essa antessala, as pessoas vão entender que não é só aquilo, tem mais algo que ela foi, ela visitou essa antessala também, para mim veio como se todo mundo tivesse que passar ali, tá? E que em algum momento ela prometeu, em algum momento ela mesmo viu e falou, puxa, eu preciso ajustar isso. Então eu acho que é algo complementar as experiências clássicas da EQM. Você falou que quando a pessoa percebe o erro ou o ajuste que precisa ser feito, você falou até que isso dói, de uma certa forma. Você já sentiu essa dor? Porque você disse que o seu saldo foi apresentado como sendo o zero, mas você falou da dor como sendo algo que você conhece. é porque naquele momento eu consegui perceber talvez seja essa conexão, mas é que não ficou muito claro. Eu consegui perceber que dói em outras pessoas. É como se eu sentisse a dor de quem já passou por ali. É como se eu tivesse conectado com as pessoas que chegam ali e falam, puxa vida, que besteira que eu fiz. Eu não vi isso em mim. mas eu lembrei que como eu tenho alguns estudos filosóficos, eu também a minha formação básica é filosofia, formação acadêmica é filosofia e eu gosto muito da metafísica, então eu já fiz diversas reflexões orientais metafísicas de morte, morte daquilo que nós temos de ruim em nós, passando por limpezas voluntárias em meditação, então eu já me vi em situações puxa, como que eu fui fazer isso durante a meditação, só que lá foi muito mais ampliado, então eu imagino que eu tenha sentido um pouco do que eu senti no passado associado com o que as pessoas sentem quando vão nesse lugar e é uma dor desesperada, é uma dor que ela fala eu tenho, ela, a pessoa fala eu tenho que voltar, eu preciso lhes fazer isso ou ajudar essa pessoa que eu cometi algum dano para ela, que eu fiz algum dano para ela, a própria pessoa naquele momento consciente ela pede para voltar e traça, vamos dizer que traça assim a meta principal do seu destino. Você percebia a dor no outro, você acha que você percebia a dor nas pessoas que estavam aqui ou nas pessoas que já não estavam aqui também? Naquele momento não dava para ter certeza, mas eu sentia tudo, tudo. Naquele momento de dor é como se dissesse para mim ninguém passa sem passar por essa sala. Então é um momento de dor muito grande. Por isso que eu vim, voltei com uma vontade muito grande até de montar algum tipo de curso, montar algum tipo de ajuda, estou pensando ainda como fazer isso, para as pessoas se aterem no que elas estão fazendo no momento aqui na Terra. Você disse que tinha uma pessoa à sua esquerda e que no final você ouviu uma voz à sua direita. Quem fez você sentir que nós precisamos atentar para o que estamos fazendo agora foi uma pessoa ou uma voz ou uma origem e a origem que fez você saber que você nunca está sozinho era outra. Eram duas pessoas falando. Na realidade eu não vi e não ouvi nenhuma delas falar. Eu senti a presença de uma pessoa do lado esquerdo que eu imagino que dela vinham esses ensinamentos ou que ela se não dela mas que ela despertava dentro de mim para entender ou de repente ela tirava alguns véus para eu ver melhor o que estava acontecendo porque efetivamente eu não ouvia a voz os ensinamentos vinham já a outra que aparece no finalzinho quando eu estava voltando no corpo era distinto mais forte mais poderosa a sensação a palavra é um amor um amor assim de você nunca está sozinho nunca fique triste porque você nunca está sozinho mas por algum motivo a gente tem que passar essa experiência aqui e que acaba se desconectando mas é um amor indescritível é uma força que só estando lá para a gente saber não tem palavras para te passar você passou por uma experiência muito peculiar muito diferente e você voltou dessa experiência como que com um objetivo sentindo que você precisa passar essa informação adiante você diria que isso tudo pode ter acontecido para que você recebesse essa tarefa essa missão de passar adiante isso? sim acredito que que isso foi para confirmar algumas crenças minhas atestar algumas crenças porque eu não gosto muito de teoria eu gosto da coisa prática eu costumo até dizer para as pessoas que eu só posso passar adiante aquilo que eu experimentei então hoje eu tenho certeza que esta antessala existe e que nós vamos ali para nos ajustar não é punição é simplesmente uma ajuda que nós recebemos para a gente mesmo se ajustar para que todo mundo tenha uma chance de se ajustar e que ninguém me deu nenhuma missão lá eu não ouvi isso de ninguém mas eu voltei com uma sensação de que eu preciso passar isso para as pessoas de que eu preciso falar isso para as pessoas e de que sim existe um lugar que a nossa consciência vai ser pesada a nossa consciência vai ser medida não por alguém mas pela nossa própria consciência expandida não tem ninguém apontando não vi ninguém te apontando oh você fez isso fez aquilo não você vê é como se fosse um espelho mas da consciência e isso nós precisamos entender que é real claro que quem ouve a experiência de repente não vai ter esse entendimento então é difícil por isso que eu estou até hoje pensando em como passar isso para as pessoas para quem já me conhece eu tenho grupos de alunos eu já passei isso essa experiência para os alunos eles me entenderam mas para um público maior que não me conhece então ainda estou pensando em como passar isso e eu imagino que esse trabalho mais uma vez que vocês estão fazendo de passar essas experiências vai colaborar já para muita gente você fala em grupos de alunos ligados a filosofia a meditação ou a que? eu tenho grupos de alunos que fazem cursos comigo tanto de filosofia metafísica quanto de naturopatia de medicina natural então eles eu já passei essa experiência para a maioria deles o que aconteceu comigo eles se emocionaram juntos inclusive no dia que eu estava em reunião com os amigos esses amigos são alunos que a maioria dos meus alunos acabam se tornando amigos depois então eu estava com um grupo de alunos e na hora eles já se emocionaram com a forma que eu voltei aí um detalhe depois que eu voltei de lá desta dimensão ou deste lugar dessa sala eu ainda fiquei cerca de cinco a dez minutos com aquela paz o meu corpo aqui sentindo aquela paz falando com eles aqui com o olho ainda lacrimejando com os olhos lacrimejando as pessoas sentindo também algo muito muito forte ali naquele momento pena que se vai passando os dias se perde a gente não dá para ficar eu gostaria de ter ficado definitivamente com aquela paz interior você falou que você se sentia em dois lugares sim eu tenho a vontade de pensar que você esteja se referindo a duas dimensões seria isso? a física eu estava completamente ciente do meu físico do meu corpo conversando mas ao mesmo tempo simultaneamente eu estava numa outra sala aqui eu não sei onde é se é outra dimensão ou o mundo paralelo realmente eu não sei dizer mas eu estava numa sala e era uma sala mesmo uma sala muito parecida com a sala terrena tinha até um sofá não tinha móveis muita coisa nada era uma sala um sofá acho que uma escrivaninha só mas nada e você viu e você viu seu corpo você viu a si próprio também nessa outra sala? não eu só me sentia sentado mas não me vi mas você não sabe dizer se a sensação do sentado vinha do sentado físico que convivia? não não porque é mistura muito misturado ao mesmo tempo que eu estava vendo aquilo aquela tela subindo eu estava falando com ele sentado aqui pode até ser a sensação do corpo sentado por isso que eu projetei mas eu não sei afirmar porque eu não vi meu corpo e não vi ninguém e você tinha uma dupla visão? como é que conviviam essas duas visões? a visão não era simultânea o sentimento era mas a visão era quando eu estava lá eu estava vendo o que estava lá eu voltava aqui e falava para eles imediatamente eu voltava para lá via novamente lá voltava aqui e falava para eles em visão mas não era saindo daqui e voltando para cá não eu estava nos dois lugares ao mesmo tempo só o meu foco de visão que intercalava quando eu olhava para eles eu estava olhando para eles quando eu olhava lá eu estava olhando lá e pelo que seus amigos comentaram enquanto você estava lá os seus olhos continuavam abertos? sim você falou de voltar à Terra o que significa isso? você sente que a nossa existência está além da Terra? você acha que você pode já ter vivido em outro lugar? nos explique um pouco mais isso por favor sabe aquela sensação que as pessoas que me sentem de quando vai para lá sentem que pertence aquilo lá? eu sinto isso desde pequeno eu vivo a minha vida com a sensação de que eu não pertenço aqui por isso que eu busco estudo muito eu tenho assim se eu fosse falar tudo que eu já estudei tudo que eu já busquei a gente escreveria praticamente um livro só de de busca minha eu já nasci com essa sensação de que eu não pertenço a isso aqui eu sempre estou querendo encontrar o meu lugar e sei que não é aqui porém eu estou aprendendo cada dia mais a respeitar e querer fazer aqui o meu melhor porque senão a gente fica só buscando algo para fora e se perde buscando lá sendo que nós estamos aqui por um motivo e esse motivo é ajustar algo que nem sempre nós lembrando mas respondendo sim eu tenho essa sensação de que lá é um lugar que é a nossa verdadeira casa eu só não sei dizer se lá é fora da terra ou é apenas uma outra dimensão aqui mesmo na terra quando me refiro a terra é a parte física a parte tridimensional pode ser que seja uma dimensão daqui mesmo não necessariamente fora da terra imagino que possa ser algo aqui mesmo mas eu tenho sim um sentimento muito forte de saudade desse lugar desde criança isso me faz pensar no seguinte que eu já ouvi várias outras pessoas comentando sobre essa saudade aí eu fico pensando mas será que cada um deles tem saudades de um mesmo lugar ou cada um tem saudades de um lugar diferente ou seja que existem possibilidades de você ter vivido em vários lugares e cada um viveu no seu ou algo por aí aí realmente eu vou te passar uma impressão que eu tenho não foi algo que eu trouxe de lá mas pode ser que algumas pessoas tenham saudade de uma vida passada vamos chamar assim de uma existência passada pode ser que algumas pessoas tenham saudade deste lugar porque lá realmente é muito muito mais pleno do que aqui eu imagino que algumas pessoas possam vir de lugares diferentes aí uma sensação que eu tenho pelo fato de que quando eu já conversei com algumas pessoas relacionadas a experiências fora do corpo não EQM mas experiências fora do corpo elas relatam talvez talvez planetas diferentes ou dimensões diferentes então eu creio que não é igual para todo mundo por isso que existem alguns lados que são um pouco divergentes mas quando na terra o caminho de ida e volta é mais ou menos parecido para todos se não for igual para todos por isso que sempre tem o túnel etc e tal agora após lá é que eu acho que aí as pessoas vão para os seus devidos lugares depois que passa aquele lugar bonito que as pessoas vão depois do túnel se elas têm merecimento ou poder de já ultrapassar pode ser que elas não vão para o mesmo lugar elas vão ser direcionadas para outros mas aí é só um achismo as pessoas falam algumas falam que sentem que lá era verdadeira casa e eu me pergunto verdadeira casa como consciência ou estamos também falando de uma verdadeira casa onde se tenha tido uma vida ou material ou alguma coisa intermediária entre consciência e matéria o que eu posso dizer que eu acho que é é que lá é a nossa vida real por quê? porque é uma sensação de plenitude que por algum motivo nós temos o plano denso da terra para ajustar algo que nós desconhecemos mas que lá é nossa realidade e faz um pouco de sentido porque se a gente for olhar a vida na terra pelo menos como tem sido ela tem sido desoladora ela não tem sido agradável nós temos coisas maravilhosas na terra nós temos eventos lindos maravilhosos mas de uma maneira geral ela tem sido trágica se a gente for olhar o que está acontecendo ao redor do mundo tem eventos trágicos então pode ser por uma sensação que eu trouxe que isso aqui é como se fosse um grande teatro um teatro inteligente que é para a gente viver essas experiências e aprender alguma coisa tirar algum tipo de proveito dessas experiências que isso aqui não é desconsiderável a gente não pode desconsiderar jamais porque é justamente a importância tão grande que é aqui que nós vamos ter permissão para voltar para a nossa casa então não adianta pensar na casa tem que pensar em resolver aqui você acha razoável a gente pensar que nós chegamos aqui só com parte da memória só com parte do entendimento para que nós possamos fazer esses ajustes e que talvez se nós tivéssemos todo esse conhecimento não teríamos como fazer os ajustes sim inclusive isso eu já estudei um pouco e vi casos em hipnose que dentro da minha formação eu fiz diversos cursos de hipnose e pessoas que têm uma regressão em algumas entre aspas vidas passadas memórias passadas se não fizer uma limpeza ela não vai suportar aguentar aquilo que ela fez então nós voltamos para cá sem a memória do que nós já fizemos justamente para aguentar viver e a vida vai nos dando fleches de o que que nós precisamos ajustar isso tem uma certeza muito grande onde começou tudo eu não sei mas que nós realmente não lembramos de tudo que aconteceu porque nós não vamos ter capacidade de aguentar ver a besteira que a gente fez no passado por isso que é apagado da nossa memória isso e a gente vem com algumas reminiscências com alguns fleches que é para a gente descobrir o fio da merda fazer um quebra-cabeça não dar um quebra-cabeça você se refere aí a eventuais existências anteriores mas eu gostaria de ir além entre uma existência e outra digamos assim quando você não estava com esse corpo físico por exemplo quando você estava nessa antessala você sentia que você recuperava um conhecimento maior naquele momento agora quando você estava aqui você não tinha acesso a esse conhecimento maior você acha que esse conhecimento maior vai além do que simplesmente as memórias de existências anteriores? Sim muito mais que só é liberado de acordo com o que essa nossa consciência hoje consegue avançar eu imagino que nós temos que avançar conscientemente grau a grau para ter o nosso domínio total de um livre-arbítrio vamos assim dizer você comentou que desde cedo você sente que não é daqui nos explique um pouco melhor isso você sente que não é que você já teve outras existências fora daqui também? sim é um pouco difícil explicar o que se sente ainda mais um sentido um pouco fora do comum mas eu olho para as pessoas eu olho para o ser humano e vejo que eles fazem coisas que um ser humano não deveria fazer eu falo mas como que uma pessoa é capaz de fazer isso ou aquilo então não vou relatar aqui mas são as ações do dia a dia morte na televisão a gente vê eu fico imaginando que mundo é esse porque no meu mundo que eu considero dentro de mim isso não existe não precisaria ter regras não precisaria nem ter essas leis para fazer algo óbvio que é não matar não prejudicar o outro então no meu mundo de onde eu sinto que eu venho não existe isso isso não precisa nem falar não precisaria nem a gente estar gastando milhares e milhares de reais ou milhões de dólares com prevenção disso com prevenção daquilo sendo que é algo que deveria ser natural do ser humano outra coisa que eu sinto é que o nosso meio de transporte totalmente arcaico uma coisa que é muito muito falha eu sinto que tudo isso poderia ser diferente eu já tive visões em outros lugares onde você não perde tempo se locomovendo uma viagem de quatro cinco seis horas só para ir do ponto A para o ponto B eu acho isso tudo muito antigo a sensação que eu tenho é como se eu viesse de um mundo onde isso já foi resolvido toda essa parte de locomoção de transporte de poluição isso já tinha sido resolvido e eu por algum motivo voltei para cá como se voltasse a mil anos atrás ou dois três mil anos atrás igual esses dias eu vi alguém falando mais ou menos assim é como se você tivesse acostumado a usar um Macintosh de última geração e de repente voltasse a usar aquele aquele PC de tela tela verde né tendo que digitar todos os comandos é mais ou menos isso que eu me sinto aqui na Terra eu sei que a potencialidade é muito superior dá para a gente fazer milhares de coisas lá para frente já poderia estar aqui mas não está é como se eu estivesse num tempo atrasado isso é que eu sinto você acha que existe alguma relação alguma conexão entre nós que estamos aqui e por exemplo esse lugar de onde você veio alguma hierarquia não no sentido militar de ordem mas no sentido de cuidar de quem sabe mais cuidar de quem sabe menos porque veja só você estava conforme a sua sensação num lugar onde se sabe mais e agora você está aqui talvez você esteja aqui com algum propósito específico de trazer alguma informação isso me faz pensar no cuidar na função de cuidar você enxerga uma um relacionamento uma ligação entre todas essas esferas de diferentes capacidades de discernimento e conhecimento sim onde existe ordem existe evolução então esse esse essa hierarquia eu entendo como como ordem de organização onde quem está mais auto-organizado não é imposto onde quem está mais auto-organizado ele consegue ver mais e ajudar mais e não é mandar mais é ajudar mais tá inclusive eu vejo aí baseado nisso eu vejo uma falha muito grande em alguns filmes de ficção científica onde eles colocam os personagens no mundo super evoluído mas com a mentalidade atual isso é incompatível isso não existe tá isso é forçar a barra é querer é querer manter a humanidade com a forma que ela pensa num mundo super avançado tá isso é incompatível porque quando você avança tá em todos os níveis você muda a forma de ser você muda o comportamento a menos que seja só uma evolução tecnológica que não vai fazer muito sentido também mas uma evolução plena você muda a forma de ser e é isso que eu não vejo não tenho visto essa nossa evolução como ser é só uma evolução como ter você falou em voltou pra cá você sente então que não é a primeira vez que você está aqui? não eu sinto que eu já já vim outras vezes porque eu tenho diversos conhecimentos que ninguém me ensinou eu fui aprendendo que aquilo era real depois que eu fui fazendo cursos que eu fui lendo livros ah isso aqui eu tive a minha primeira crise existencial já tive algumas com 14 anos de idade 14 anos de idade eu achava que eu estava louco que podiam me internar porque eu sabia de coisas sentia coisas e via coisas que as outras pessoas adultas não podiam me explicar porque só vim conhecer anos mais tarde fazendo cursos até em outros países por exemplo a própria medicina natural a naturopatia já existia dentro de mim né e eu queria conversar isso com as pessoas eu tinha um problema de saúde muito muito forte uma vez por ano que era uma amidalite que ninguém me curava todo ano eu precisava ir para o hospital tomava uma injeção gostosa chamada Benzetacil já tomou essa injeção quem já tomou sabe que ela dói muito até que com 14 anos eu vi o enfermeiro que estava me aplicando chorar e aí a minha mãe perguntou para ele mas por que você está chorando e ele falou porque eu não sei mais onde aplicar a injeção no seu filho isso era eu com 14 anos de idade e aí eu falei bem eu preciso mudar isso e eu comecei a aplicar as técnicas naturais em mim com 16 anos eu estava fazendo o curso de de respiração e mudança de alimentação por correspondência na Europa buscando alternativas que eu sabia que existia na época não existia internet hoje a gente tem tudo fácil então são conhecimentos que estavam em mim que eu fui ao ler os livros mas depois já dos meus 18 19 anos é que eu falei puxa vida eu não estava louco eu só estava sabendo de algo que é normal que é natural e que as pessoas não sabem quando que aconteceu a experiência principal desse relato que nós comentamos isso é recente aconteceu no final de 2017 dezembro de 2017 só para ficar claro porque esse vídeo vai continuar no ar por muito tempo estamos hoje em maio de 2019 e depois dessa experiência o que mudou? mudou a certeza de que realmente a gente está aqui com o propósito de se autoajustar porque isso para mim era uma teoria eu sempre acreditei nisso mas essa certeza hoje eu tenho não é mais teoria para mim é algo que realmente existe porque eu vi de fato sobre a sensibilidade dos cinco sentidos ou de intuição algo de novo acontece na sua vida? Pouco não foi muito muito intenso não eu senti que como eu sempre tive uma sensibilidade eu senti que isso aguçou mais por exemplo eu gosto de desenvolver alguns fitoterápicos algumas ervas florais eu senti que eu consigo mais acesso inclusive eu tive um surto de acesso com plantas no final do ano passado para cá eu ouço as plantas falarem comigo olha eu sirvo para isso e isso e aquilo eu faço ali um floral por exemplo baseado naquilo que a planta fala comigo e não naquilo que está escrito nos vídeos então isso isso acelerou tá isso acelerou mas não foi um acréscimo assim muito significativo ele ficou muito refinado mas você sente uma comunicação com as plantas maior maior comunicação com as plantas e comunicação com os pássaros isso tem inclusive depois disso eu acho que tem uns 6 7 ninhos de pássaro aqui que não não tinha antes vários tipos de pássaro vieram fazer ninhos em casa eu sempre tive uma comunicação muito grande com a natureza um dos motivos que eu chorei chorei muito foi de ver o homem destruindo a natureza isso doía em mim doía sempre e hoje dói mais ainda só que hoje eu tenho mais consciência então essa dor é mais controlada é inadmissível uma sociedade que se diz evoluída ter um rio poluído não entra na minha cabeça isso é algo incompatível com a evolução sendo que nós dependemos da natureza você falou em visões você pode nos falar mais sobre isso quando que aconteceram e também eu já gostaria que você me falasse sobre futuro futuro da humanidade você anteviu alguma coisa você de alguma forma tem algo a dizer sobre isso? bem eu tenho algumas visões mas elas não têm referência com essa experiência foram visões que eu tive antes dessa experiência gostaria de saber sobre isso? sim por três vezes eu tive um sonho que não é um sonho porque nós há uma distinção muito clara de quando você sonha e de quando você tem uma experiência fora do corpo que eu chamo de uma visão fora do meu corpo de que a terra estava destruída três vezes eu tive o mesmo sonho exatamente da mesma forma e eu sinto que nós estamos chegando próximo dessa possibilidade eu digo possibilidade porque sempre existem escolhas mas de uma maneira geral a humanidade ela não soube escolher o caminho da evolução não vou dizer certo ou errado mas o caminho da evolução já que nós temos escolha temos entre aspas um nível habito a gente pode ir para a direita a gente pode ir para a esquerda e a humanidade resolveu ir para um caminho desse contra a natureza é só olhar o que está acontecendo no mundo e eu sinto que esse tempo pode estar chegando ao mesmo tempo eu sinto que esse trabalho que você com o seu canal aí e a sua equipe está fazendo pode ajudar as pessoas a acordar e ir para e ver que poxa tem mais coisas para a gente fazer eu por exemplo quando vim dessa minha visão dessa minha experiência recente de 2017 que eu comentei aqui eu vim com essa certeza de que as pessoas precisam se ajustar agora elas precisam nem adianta pensar se o mundo vai acabar ou não por quê? porque vamos supor que acabe hoje o que vai acontecer se o mundo acabar hoje ou acabar amanhã? vai todo mundo para essa antessala e você vai vai se auto ajustar independente de como o mundo vai ficar você vai ter que se auto ajustar então mais importante até do que um futuro eu aprendi que a gente se preocupar com o que nós estamos fazendo agora e nós temos que fazer o nosso melhor agora porém mediante a tudo que eu tenho visto não vejo a humanidade por si só a menos que ela tenha ajuda por si só e por um caminho agradável eu vejo a humanidade se destruindo e penso que em pouco tempo talvez em poucas décadas a gente tem uma destruição em massa tanto pelas pessoas pensarem negativamente pelas pessoas falarem pensar falar agir os desenhos animados os jogos de videogame das crianças hoje dos jovens hoje todos de destruição com raras exceções a gente tem sempre exceção em tudo mas a grande massa é morte destruição baixo padrão vibratório então não estou vendo um futuro para a humanidade da forma com que ela está hoje eu sei que pode mudar mas não estou vendo ainda eu tenho essa sensação você tem como detalhar mais essa visão que você que você teve por três vezes sim é que aí entro num outro assunto que que é um pouco pessoal mas posso falar não tem problema nenhum com isso eu só evito de falar para algum tipo de público algum tipo de público que não me conhece mas tem hora que a gente precisa falar que é a seguinte eu estava não sei onde talvez até aqui na minha cidade mesmo mas era só escombros não havia nenhum prédio de pé era tudo foi realmente destruído haviam ainda algumas pessoas semi-vivas poucas eu vi uma pessoa de pé muito distante eu só fiz assim ela fez assim como se nós tivéssemos entendido bem acabou e nós estamos aqui para ajudar foi um comunicado muito distante nem ouvia era muito longe eu fiz assim a pessoa fez assim e eu andava naqueles escombros para tentar ver se conseguia resgatar alguém e de vez em quando achava uma pessoa quase viva com os olhos ainda abertos olhava para ela sabia que ela não ia ter mais jeito ia falecer eu sentia aquilo com muita compaixão não sentia dor não sentia desespero não sentia pena da pessoa eu olhava ela com muita compaixão tipo foi a nossa escolha nós escolhemos isso e está tudo certo e num determinado momento veio uma nave espacial um UFO um disco voador algo próximo a isso que nós temos como nave espacial veio, parou aí eu olhei para eles falei bem, agora vocês vão me levar né posso ir eles falaram ainda não você pode caminhar mais você tem mais coisa para cumprir aí tem mais missão para ajudar as pessoas eu falei tá bom e aí eles foram embora e eu continuei andando e dias andando até que eu cheguei numa tipo uma ribanceira como se fosse um penhasco e lá de cima eu tive uma visão que eu não esqueço e essa visão me dá água na boca lá de cima eu vi um mar um mar lindo só que a água era ao mesmo tempo era um lado verde um lado azul como se estivesse ainda formando aquele mar como se fosse um novo mar depois de uma revolução então tinha um pouco de água azul um pouco de água verde e no meio uma ilha que era como se fosse uma ilha secreta que já existiam prédios futuristas maravilhosos que era ali que recebiam as pessoas as naves pegavam algumas pessoas que estavam de repente vivas ou que tiveram méritos para sobreviver e levavam para aquela ilha uma visão linda maravilhosa e aquela água é uma água que dava vontade de beber de tão pura que eu sentia aquela água do mar era como se eu tivesse e eu sentia uma alegria puxa cheguei agora eu vou descansar então essa visão que eu tive por três vezes ela se repetiu com todos esses mesmos detalhes não é exatamente igual mudavam por exemplo numa eu tinha acesso a um dia da caminhada no outro eu já lembrava de um outro dia da caminhada mas era tudo ali naquele contínuo eu tinha acesso a partes diferentes da minha caminhada mas a mensagem sempre era a mesma eu lembrava da nave que vinha eles falavam não vai por aí ainda você aguenta eles falavam você afirma você aguenta e em breve a gente pega você e você viu o disco você viu alguém dentro do disco como é que você teve essa comunicação você sentiu dentro de você? é como se fosse telepático o mais próximo que eu posso falar é isso não vi ninguém mas tinha uma comunicação de lá eles conseguiam falar comigo aqui você vê algum tipo de ligação entre essa visão que você teve essa comunicação que você teve com esse eventual disco e a voz que você escutou tanto do lado direito quanto do lado esquerdo durante esse relato principal da nossa conversa? não é um outro momento outras pessoas bem distinto mas você enxerga alguma possível relação hierárquica entre todas essas facetas seja um disco seja a visão que você teve seja o avistamento que pessoas hoje dizem ter sobre espaçonaves sobre os relatos de EQM onde as pessoas falam de seres de 3 metros de altura sobre o relato que as pessoas falam de estar fora do planeta Terra você acha que estamos de uma certa forma falando de uma grande mesma coisa? eu sinto que é sim eu não sei dizer se todos os relatos são pertinentes a mesma coisa mas que existe uma ligação com certeza existe eu vejo isso como um grande quebra-cabeça e cada peça a gente vai ter que juntar por isso que é importante as pessoas irem se juntando falando não terem medo de falar sobre as suas experiências mesmo que algumas não sejam reais e existe isso também algumas pessoas podem ter algum tipo de alucinação algum tipo de auto auto experiência ou forjar alguma experiência a gente sabe que isso existe mas que não tenham medo de falar porque as pessoas vão começar a se encontrar se juntar e aí sim entender o que é tudo isso enquanto a gente vê peças isoladas fica desconecto mas a hora que a gente começar a juntar essas peças aí sim eu acho que o grande quebra-cabeça cósmico vai ser vai ser montado para a gente daí nós vamos falar nossa era isso eu tenho essa sensação Celso você falou sobre muitas coisas que nós devemos prestar atenção sobre nosso comportamento sobre o comportamento da civilização como um todo de que forma você resume isso num recado final para quem está assistindo do que você está contando a sensação é de que nós não estamos sós eu senti isso muito forte jamais pense que você está sozinho não está tem um amor eu não vou dizer Deus porque ninguém se mostrou como Deus mas eu senti um amor muito grande existe uma energia de amor muito grande que está conosco que por algum motivo nós estamos um pouco desconectados hoje com essa com essa força e que sim o garçom sempre traz a conta no final esse é um termo que eu uso até em palestra que no refeitório da vida você pode escolher o que você quiser mas o garçom traz a conta no final então escolha o que você quer escolha saiba escolher se você gostou por favor se inscreva no nosso canal dê likes faça comentários compartilhe com os amigos com todo mundo e se você tem alguma dúvida ou passou por uma experiência de quase morte gostaria de compartilhá-la conosco por favor nos escreva o nosso e-mail é afinal o que somos nós arroba gmail ponto com essa é uma nova fronteira do conhecimento humano vamos juntos atravessá-la dentro do conhecimento